Olá pessoal, acabei de chegar aqui no setor que é onde vende aqui os cavalos, agora procurar saber se tem alguns para vender né, porque tem muitos aqui que vem mas não vende só para passear mesmo, e lembro para vocês que a feira que acontece na segunda-feira, fui direto pelo canal do Tinga Tizio, se você quer comprar, quer vender, fique sempre ligado no canal do Tinga Tizio que é só o olho aqui ó, vou mostrar aqui o movimento, procurar saber se tem uns animais aqui para a venda. Para vender, olha os cavalos para vender aqui ó, baixeiro, 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 baixeiro andador, está falando quantos cavalos hoje? 2.500, baixeiro, baixeiro andador, baixeiro e andador, 2.500 reais, arrumado ele Ele já fez a segunda? Já, 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 já. Ah, já está igual, está certo, cavalinho feito aqui ó, baixeiro e andador, dois mil e quinhentos reais ó, bora ver, só qualidade aqui ó Ô patrão, quer deixar o teu contato? Contato né? Quer não? É 15, DDD é 15, 16931981 Certo Esse outro aqui né? É seu também? Qual o preço dele? 2.500, dois mil e quinhentos reais isso aqui ó Isso aí ó, isso aqui ó, isso aqui é top aqui ó 2 mil e quinhentos Primeira muda Primeira muda? Primeira muda Ó, precisa de um forro, baixeiro É baixeiro ele hein? É, já está passando agora A primeira muda, está começando agora, é top, ele, show mesmo Ele é quarto de milha, mas é uma galaga? Ah, é raça de uma galaga Ah, é raça de uma galaga né? Agora é bonito ele aqui só viu? 2 mil e quinhentos reais ó Ele acabou de deixar o contato pessoal, só ligar para ele e fazer um bom negócio aí ó Esse outro também é teu? É E o preço aqui? Baxeiro também? Baxeiro também Baxeiro também Baxeiro também Baxeiro pode entregar, pode entregar para qualquer pessoa Esse aqui já fez a segunda? Já, igualou, igualou Ah, igualou É, igualou E o preço dele? Oi E o preço dele? 2.000, 2.000 2.000? É Ó, 2.000 isso aqui ó Pode entregar para criança, seu de idade, qualquer pessoa Olha o mais bonito que são mesmo 2.500 A curva de abraçou o rabo dele É, mas é top hein? Bonito que são mesmo Meu amigo, repete tudo por gentileza aí DDD15 Contato 96932981 Certo Só ligar e fazer um bom negócio Os cavalos do rapaz aqui é top viu? Cada um melhor do que o outro Show viu? Ih, o preço está melhor ainda Nem era Só coisa boa aí ó Agora pensa viu? Os cavalos bons Aqui direto pelo canal do Tinga Tizinho aí ó Rapaz, tu vai andar um pouquinho nele? Daí né, Chibata Ó, ele vai montar para Rapaz, a primeira A primeira muda que ele está fazendo aí pessoal, olha Novo Agora que é arrumado viu? É É É É É É É É Bom mesmo Bom mesmo Se você que está interessado, só entra em contato Olha o rapaz já O rapaz já está voltando aí ó Se você botou sua rédea, ele quase vai se embora, está baixando mais Olha Quase vai se embora Hein? Olha rapaz, e essa porinha aqui ó, está quanto aqui? R$ 1.300 R$ 1.300 Olha essa porinha aqui, R$ 1.300 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 Oh Essa aqui, ela já fez a segunda? Já 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 Nós fizemos a segunda para trabalhar Certo, boa para trabalhar aqui Qual a carroça? R$ 2.500 R$ 1.300 R$ 1.300 R$ 1.300 R$ 2.300 Essa daqui, essa aqui é a tua também? Né R$ 1.500 R$ 1.300 R$ 1.500 Bacheira Não, só paraoredeira Né É Agora, a gente está com duas Essa aqui no carroça, da outra aqui que não há carroça é É Se quiser comprar carroça Só chegar e procurar o Zezinho O Zezinho da carroça O Zezinho sempre tem carroça Que coisa boa Valeu Zezinho Muito obrigado e boa sorte Procurando aqui mais para vender Cadê o nada? Ah é mesmo O nada é tapado mesmo Você quer para vender? E essa branquinha aqui está quanto? Dois Dois mil De carroça de arado, baixeira De carroça de arado, baixeira Voando Dois mil reais E essa outra aqui? Essa aqui é só para passeio Só para passeio e o pretelo? Não, não vende não Ah sério Beleza Você tem o contato para deixar? 82 DDD 981 90 92 33 Pronto Só ligar e fazer um bom negócio aqui Na hora Aí é show Aqui direto Ba, baixeira voando aqui Só direto pelo canal do Zezinho Atenção aí Ô bichinha bonita aí Tapada aí Deixa eu girar mais aqui Procurar mais rapidinho Se tem um para vender Tá certo Não sabe o preço não Dois e quinhentos Dois e quinhentos? Não tem certo nada hoje Não, vem essa semana do que eu tinha Beleza É o Tinga esse É ele mesmo, olha Isso mesmo Tamo junto e misturado Misturado Tamo junto e misturado Você mora aqui mesmo, né? Eu moro aqui não Não? Cachoeira Cachoeira? Parada da Cachoeira Certo, beleza É um prazer, viu? É um prazer, Tinga Seja bem-vindo aqui na feira Da hora, Tinga É isso aí, valeu Olha Tem uns animais Que o pessoal vem Mas só vem passear, né? Aí não fica disponível a venda E o movimento da feira aqui é assim, ó Quer comprar, quer vender Fica sempre ligado no canal do Tinga Tisil Aí é só o ouro Ó, tem uns aqui pra vender Mas os donos Estão ausentes do momento, sabe? Ó, é Aqui tem uns cavalos bonitos também, ó Isso aqui o pessoal vem com o gado Deixa eles aqui Aí na hora de seguir viagem pra casa Pega os cavalos, ó Aqui no corral do gado Aqui na feira de ameão Aqui direto pelo canadô Tinga Tisil Quer comprar, quer vender Fica ligado no canal, ó E é só o ouro aqui, ó Agora pense Nos cavalos top que tem por aqui, ó Corral do gado e canafir Aqui é onde está a cidade de Palmeira dos Índios É pra vender esse? É não? Beleza Pessoal, vou mostrar pra vocês o movimento aqui da feira Da feira de cavalo aqui Você vê que é bem Assim, não tem muito movimento, né? Os animais que chegam aqui é pouco Mas mesmo assim, mostrando pra vocês Procurei saber também os preços de uns que está pra vender Tem outros que não Mas sempre fique ligado no canadô Tinga Tisil Sempre levando as melhores informações pra todos vocês Beleza? E aqui a feira acontece na segunda-feira Se quer comprar, quer vender Fique sempre ligado no canadô Tinga Tisil Porque aqui é só ouro E o movimento aqui é assim, ó Aqui também tem carro que transporta também os animais Muitos caminhões Beleza? E nesse E nesse momento agora eu vou finalizando Pra vocês, um óbvio Forte abraço E até o próximo vídeo, se Deus quiser Canal Tinga Tisil